Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para te fazer se movimentar, se mexer, deixar ali a saúde em dia, por dentro, por fora, né Camila? Isso, e hoje a gente vai falar de movimentação e alguns exercícios que você pode fazer dentro de casa ou dentro da academia. A Camila vai dar umas aulas aqui para a gente sobre exercícios isolados e conjugados. O que eles são? Os exercícios isolados, eles são mais tradicionais, aquele exercício onde a gente, com um pezinho, a gente trabalha muitas vezes uma única articulação, um único grupo muscular, até que trabalha dois ou mais, mas ele é bem único o exercício. O conjugado é quando a gente faz pelo menos duas movimentações juntas. E a gente acaba trabalhando diversas partes do corpo junto. Então você precisa trabalhar um pouquinho a sua coordenação motora, o seu sistema nervoso central, que comanda aquela movimentação toda, fazendo mais de um exercício de um movimento ao mesmo tempo. Agora aqui com os acessórios para poder ilustrar exatamente aquilo que a Camila vai nos explicar. Vamos lá Camila. Vamos, vamos sim. Vamos começar aqui pegando o peso, um par de alterna, uma parte de pesinhos cada um nas suas mãos e a gente vai fazer aqui o primeiro movimento isolado, né? O bíceps. Na maioria das pessoas, elas conhecem, né? Aqui. Aí a gente vai fazer, vai deixar ele no chão. Vamos fazer outro exercício isolado, que é o agachamento. O agachamento, ele é um exercício isolado, mas que a gente trabalha muitas partes do corpo, tá? Mesmo sem sobrecarga nenhuma. E agora a gente vai fazer o conjugado. Vamos juntar esses dois. Não é um intercalado com o outro, né? Não é eu faço um agachamento e faço um para o tríceps. A gente vai fazer os dois juntos. A gente deixa a palma da mão virada para dentro. E a gente vai agachar com o peso aqui. E quando subir, a gente faz o bíceps junto. Isso. Aqui o que acontece é o seguinte. A gente tem um peso a mais, né? Que a gente tem na hora que a gente desce. Você coloca uma sobrecarga a mais nas suas pernas, no seu glúteo. E você fica aqui embaixo. Você tem que ter um equilíbrio. Na hora que você sobe e empurra, a sua perna ajuda você a empurrar para cima. Quer dizer, o movimento acontece junto, conjugado. Isso. É isso. Vamos para o segundo? Vamos lá. A gente vai pegar uma wall ball. Essa bola aqui. A gente tem de vários pesos. Chama a wall ball porque é uma bola que você pode jogar na parede. Ela é de couro, ela é gostosa. Ela é muito legal de se treinar. A gente vai deixar o nosso pé um pouquinho mais afastado. Na direção dos nossos ombros. E a gente vai tentar agachar com ela colada no peito, sempre bem coladinha. Não ela lá na frente. A gente vai agachar e vai jogar a bola para cima. Quem tem uma parede em casa, fica super bacana, porque você pode, ou na academia, jogar a bola, bater na parede e voltar. Aqui, a gente está também fazendo um agachamento e está fazendo um trabalho de força e de potência, dependendo do quanto que você coloca, Renata, de braço e empurrando para cima. E quando você impulsiona com as pernas, você sente que todo mundo responde com um pouquinho mais de facilidade, né? Embora tenha o peso. Sem dúvida. É uma movimentação que ajuda a outra. Tem gente que tem dificuldade de começar a coordenar isso, né? Mas, quando você consegue conciliar isso, você vê que você consegue carregar muito mais peso do que isolado. A gente vai pegar agora um ou dois pesos. Vamos pegar um só, Renata. Vamos pegar um só para mostrar para o pessoal que é possível com um só também. A gente vai aqui na posição, eu posso te chamar de posição 3. Aonde a gente vai agachar lá embaixo também, tá? Só que é o seguinte, o braço vem aqui para trás, aqui para cima. Perna a gente vai agachar, tá? Primeira perna, a gente vai fazer isso e vai subir. Com qual exercício a gente vai juntar? Com o tríceps, esse músculo aqui do tchauzinho que o pessoal reclama. Reclama que balança, né? Que balança, isso. Então, a gente vai estar com o braço aqui bem esticado, bem colado na nossa orelha. Agora, a gente vai descer o braço e descer a perna, esticar todo mundo. Desce todo mundo, sobe todo mundo. Tem que tomar bastante cuidado, ó, para não deixar o cotovelo, na hora que eu desço, vir para cá. Não é vir para frente, é para trás. Sempre para trás. Esses exercícios, a gente trabalha muito o centro do nosso corpo também. Porque toda hora que a gente desce com o peso na mão, o nosso corpo tende a vir para cá. E você tem que fazer uma sustentação de abdômen e de costas bem forte para não ter essa oscilação. E se você não está ali com tudo encaixadinho, também você dá uma bamboleada ali, né? Sim, e é, na verdade, às vezes a pessoa carrega no tríceps um peso super forte aqui parado, né? Ali na academia, forte. Na hora que ele coloca essa movimentação, às vezes fica difícil. E o que você pode fazer? Você pode simplesmente fazer com o braço para começar, um peso mais leve, só para você conhecer o movimento. Então, você desce e estica. Só para você conhecer e se familiarizar com esse exercício conjugado. E agora a gente vai pegar o nosso outro acessório, que é um kettlebell. Ele é um acessório super bacana para uma série de exercícios. E a gente vai fazer aqui um exercício que a gente vai estar estabilizado lá em cima, bem durinho. E nós vamos colocar a perna direita para trás. Quando a gente descer, a gente desce o braço e sobe. Um, dois, isso. São exercícios que normalmente, Renata, a gente tem que estar mais concentrado neles. Porque a gente tem que focar em várias partes do corpo. Então, é legal, porque você, às vezes, está preocupado, está estressado. E aí, você tem que se concentrar, tem que se fechar bem neles. Agora, Camila, para quem está se perguntando, e o peso, né? A gente tem aqui pesinhos diferentes e tal. Como é que a pessoa sabe qual é a quantidade de peso que ela vai conseguir carregar? Bom, primeiro, a gente tem que testar, tem que estar acostumado. E você tem que aguentar fazer, provavelmente, em torno de três séries de dez repetições. A gente, às vezes, varia oito, doze. Mas tem que ser uma carga que você consiga fazer lá do começo até o fim com ela. Se você não está conseguindo aquela carga, está terminando morto de cansaço, de repente, chega no fim, está morrendo, está sofrendo, troca. Tem que ser um pouquinho mais baixo. Então, é muito individual. Cada um tem a sua carga. E depende do tipo de treino que você está fazendo. Camila, e os conjugados, só dá para a gente fazer assim, com pesos livres? Não, de jeito nenhum. Vamos lá para a academia. Já estamos aqui na academia. E aí, o que a gente vai fazer? A gente vai aqui no crossover agora. E a gente vai fazer uma remada conjugada com o trabalho de glúteo. Se a gente fosse fazer isolado, Renata, a gente estaria aqui, ó, remando. Uma remada alta. Mas a gente quer fazer um exercício conjugado. Então, a gente vai aproveitar e usar. A gente joga o nosso glúteo para trás. Tronco lá para frente. Eu não curvo. Eu estou sempre alongada. Eu faço força no meu glúteo para frente e depois eu remo. O meu glúteo vai impulsionar, vai me ajudar a fazer força para o chão e eu puxar. Aqui. Fica muito mais leve e mais fácil de executar quando eu uso a força da minha perna empurrando para o chão. Quer dizer, você está empurrando os pés para o chão e esse movimento te faz... Ao contrário, faz eu ter mais força para puxar. Quanto mais força eu aplico no chão, mais força eu recebo dele e mais eu consigo puxar para cima. Estabilizando sempre com o centro do nosso corpo, com o nosso abdômen. Tem outro para a gente mostrar, né? Tem, tem outro. A gente vai fazer aqui também um afundo com uma remada que pode ser também feita com elásticos, mas a gente vai remar aqui unilateral, né? De um lado só, com um movimento de perna, né? Então a gente vem aqui para trás e aí sobe. Um. Dois. Dois aqui. A gente tem um trabalho de perna, de estabilização muito grande e também de braço. Aqui a gente pode também trabalhar de calcinha. Você pode ir para trás e aí você quando sobe, você puxa. São duas opções bastante interessantes. A gente não pode esquecer de trabalhar o outro lado. Uhum. Ou seja, a gente consegue fazer muitos exercícios conjugados dentro de equipamentos, com máquinas e também com acessórios. Agora, Camila, eu acho que é importante a gente explicar o seguinte. Falamos do conjugado, falamos do isolado. Eles são princípios diferentes, mas os dois são interessantes, né? São importantes. Isso. O que a gente tem que aprender, e não é só o brasileiro, não, mas as pessoas têm muita característica de quando elas gostam de uma coisa, elas matam a outra. A gente não pode excluir. Os exercícios isolados são super bem-vindos e fazem parte, sim, de uma sessão de treino para você ter sucesso de diversas formas. Seja para emagrecimento, para melhorar a performance, para ter mais saúde, para ganhar mais massa muscular, né? É para reequilibrar o teu corpo. Então, eles são muito bem-vindos. O importante é você saber aplicar essas duas formas juntas durante os treinos. Isso tudo a gente vai te ensinar, a gente vem te ensinando aqui ao longo da nossa jornada. O Bonde Nils informa querendo que você se cuide e se cuidando sempre por dentro e por fora é a consequência, né? Eu acho que é sempre importante a gente deixar essa conclusão aqui final para quem está nos assistindo. É isso. A gente está aqui para ajudar vocês. Vamos nos mexer, gente. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho